Oi! A pedido de algumas de vocês eu resolvi vir aqui mostrar os meus batons da MAC Já vou avisando que eu sou uma louca por batom, então tudo que eu tenho aqui você não precisa ter pra ser feliz Eu só tenho essa quantidade de batom porque eu poderia estar, sei lá, fumando, bebendo, mas não, eu compro batom No total eu tenho 26 batons, alguns são de edição ilimitada, mas aí eu falo pra vocês no vídeo E eu guardo meus batons nessa gaveta aqui, que é super prática, tem um vidro que dá pra ver Ai, que lindo, gente, tá? É o senhor da minha mãe Eu separei aqui em vermelhos, laranja, rosa, as pessoas adoram rosa e cor de boca Como tem 26 batons, não dá pra falar de cada um, mas eu vou falar dos que eu mais gosto, dos que eu mais, assim, tenho uma paixão, assim, especial Esse daqui é um vinho, eu não tenho certeza se ele é de edição limitada Esse batom eu uso pouco porque ele é muito forte, então só em ocasiões especiais, quando eu tô afim Esse daqui é de uma edição limitada da Marymo E ele também é um vermelho vinho, muito bonito O acabamento dele é mate Esse também é da mesma edição limitada da Marymo E ele também é mate Esse é o Chile, o acabamento dele também é mate E é o batom que eu mais gosto Quando acabar, vou comprar outro, com certeza Esse é o tipo de batom que eu consigo passar de manhã à tarde à noite E eu acho que sempre Tô linda, tô gata, tô neles Se você me perguntar Drica, qual é o batom vermelho mais bafo que você tem? Com certeza o mais lindo de todos é o Chile Amo, amo, amo Ele é cream sheen, ele é um acabamento mais cremoso Eu gosto bastante dele porque como eu sou branquinha, ele é um batom que me ilumina Que acende, sabe, nos meus lábios, ele não fica morto, apagado Esse é o Costa Chic, muita gente conhece Ele é um laranja E o acabamento dele é frost Que dá aquela impressão de congelado Esse é outro famosinho, é o Vegas Volt Ele é um laranjinha E o acabamento dele é um fly E esse é um Viva Glam da Nicki Minaj Acho que é assim que fala, não sei E quando saiu esse batom eu fiquei louca Porque ele acende, ele ilumina Eu que sou branquinha, eu gosto de ter os lábios bem iluminados E é um batom que me ilumina E agora chegou a vez dos rosas e eu não vou ter braço pra isso Os rosas são esses aqui Vou começar com o Shutterbox Camp Flight E ele me parei, ele tá mais com um laranjinho do que um rosa Eu acho que eu confundi, mas tudo bem Esse daqui é outro queridinho que eu amo muito Esse é Impassionado, o acabamento dele é um fly E eu lembro que ele teve uma época que era modinha Todo mundo queria, todo mundo gritava, sempre brigava, sempre trabalhava por ele Yeah! E hoje ele não é mais tão famoso assim, né? Mas é um batom lindo que eu gosto bastante Esse é o Please Me, o Matte Também é outro famosinho que eu gosto bastante Principalmente do acabamento dele E ele não é um matte tão seco Esse é o Sea Sheer, ele é Lustre E eu fiquei louca por esse batom Mas olha, ele não é rosa não, gente Eu acho que eu confundi Não sei qual que é a família da cor dele Pode ser um marrom, um rosa, não sei Vocês vão dizer Adoro esse batom Sabe quando você não sabe o que colocar? É um tipo de batom Coloca ele O acabamento Lustre, ele não te dá muita cobertura Mas fica uma boca muito bonita, muito hidratada Esse é um Retro Matte Eu não sei falar o nome dele, vou escrever aqui pra vocês E ele é Mega Ultra Matte O Snob, muita gente ama e muita gente odeia esse batom E o acabamento dele é matte Eu gosto muito do Snob, mas eu tenho que tá bem maquiada Com uma pele bem feita Porque senão ele deixa realmente você com cara de morta Cream de La Femme Esse daqui é Frostre, né? O acabamento dele é... Ai, quase que eu quebrei o batom aqui Ele é tipo um congeladinho Ah, esse daqui todos conhecem também Pink Neveu O acabamento dele é Satin Ou Satin Não sei E ele é lindo Gente, olha que escândalo é esse batom Candy Yami Yami Que sempre que eu falo Yami Yami lembra de coisas gostosas E ele é lindo Matte É o rosa mais lindo Esse daqui é o Pink alguma coisa Eu não consigo enxergar Mas eu escrevo aí E ele é um rosa lindo, gente Super matte Mas é um matte que também não resseca muito a boca E agora com vocês o... Acho que todo mundo conhece esse batom também É... Ele ficou famosinho Todo mundo queria E pra ser bem sincera Eu uso muito pouco ele Porque eu acho ele muito cheguei Assim, muito chamativo Esse é o gel Ele é Frostre Aquele acabamento De novo Gente, ele quase não aparece Mas ele dá um brilho dourado Assim, bem bonito Ele é legal pra misturar com outros batons Esse é o Brave E ele é um batom muito bonito também Que eu gosto bastante Ele tem bastante cobertura Ele é meio aveludado Esse é o outro famosinho O Angel, que bastante gente conhece E o acabamento dele também é Frostre Mas é um Frostre que ele não é muito Frostre Outro famosinho O Honey Love E ele, gente, é lindo demais E o acabamento dele é matte E eu adoro esse batom Ele é daquele tipo que vai com tudo também Cream de nude Também ele é um nude Bem clarinho E se eu não cuidar Eu fico meio com boca de morta Esse é o Humbling Rose Não sei se é assim que pronuncia Ele é Frostre E ele é muito bonito Ele tem uns brilhinhos dourados Foi de uma edição limitada Ele é um nude O acabamento dele é lustre E ele é um nude bem bonitinho E é isso, gente Espero muito que vocês tenham curtido aí o vídeo Não esquece de deixar aquele joinha Que é super importante aqui pro crescimento do canal De se inscrever aqui pra receber meus próximos vídeos E lá nas redes sociais também Todas elas eu sou Drica Matheus Tem Snapchat, Instagram, Twitter, Face O que você quiser Um super beijo pra todo mundo E até o próximo Tchau Oi E hoje eu vim mostrar pra vocês 5 produtinhos top Que eu não viveria sem no momento Na verdade são 6 Na verdade são 6 Mas... Eu... É que eu não queria fazer top 5 Mas aí são 6 Ai, deve ser se entender E aí